Excluído chegar cá e estiver bonitinho, vão ter a oportunidade de vocês poderem receber notícias dos vossos familiares lá fora. Acho honestamente que eu me vou dedicar a esta construção. Vou para lá, vou agarrar uma madeirazinha, pregar um prego, não faço mais do que isso. Não acho sequer justo o prémio, porque a recompensa deve ser algo para todos, não apenas para alguns. Pelos vistos, a recompensa da nossa tarefa semanal vão ser os vídeos que alguns de nós já tiveram direito, que na verdade os que já viram não vão ter essa recompensa, então estão a achar um pouco injusto. Nós outro dia vimos porque nós ganhamos a prova, agora a prova é de todos, se há vídeos é para todos. Eu também tenho que ter recompensa, o duvido já passou, eu ganhei essa recompensa. Então eu já não quero colaborar, mas eu já não tenho vontade de trabalhar. Sinto que as pessoas estão a mudar de opinião sobre mim, por ter escolhido o Ricardo para vir comigo e não a Zaya. E não tentava dizer as tarefas, a Marilina virou-me as costas, ela não fala comigo, o Pedro também não fala comigo, é explícito. Olha, eu estou andando aqui sozinho. Nunca uma quinta foi tão mal gerida. Sinto o afastamento das pessoas, sinto que elas se calam quando eu chego, sinto uma dificuldade de manter o respeito quando eu falo sobre as tarefas. Quando eu fico para trás também ninguém se preocupou em me ajudar, não é? Então agora, deixar de ir.